Eu tava dentro da quebrada, eu tava soltando pipa Olhei na calçada, tinha uma loira delícia Não tava entendendo nada, tirou minha concentração Olhei pra bunda e tomei relo na mão Eu tomei relo, fiquei louco, tomei relo, fiquei louco Valeu a pena, ganhei um contatinho novo Tomei relo, fiquei louco, tomei relo, fiquei louco Mas valeu a pena, ganhei um contatinho novo Eu tava dentro da quebrada, eu tava soltando pipa Olhei na calçada, tinha uma loira delícia Não tava entendendo nada, tirou minha concentração Olhei pra bunda e tomei relo na mão Olhei pra bunda e tomei relo na mão Olhei pra bunda e tomei relo na mão Eu tomei relo, fiquei louco, tomei relo, fiquei louco Valeu a pena, ganhei um contatinho novo Tomei relo, fiquei louco, tomei relo, fiquei louco Mas valeu a pena, ganhei um contatinho novo É o João Baconex, porra Ele que tá comendo todas as mudas na favela João Baconex Tomei relo, ôi Tomei relo, tomei relo, tomei relo jacete